A atuação da capitã de corveta Márcia Braga na missão de paz da ONU na República Centro-Africana chamou a atenção. Ela ajudou a construir uma rede de assessores treinados para pôr em prática medidas que trouxeram mais segurança para homens, mulheres e crianças no país em conflito. Eu conto muito com a participação de militares femininas para facilitar essa interação com as mulheres locais, entendendo que eu tenho diferentes religiões, eu tenho comunidades que são muito fechadas, as mulheres têm dificuldade de falar sobre seus problemas, eu começo a entender e pensar e ajudar a ter projetos ali, por exemplo, como hortas comunitárias, mais próximas às casas, de forma que elas não fiquem tão expostas. O resultado veio em forma de reconhecimento por parte das Nações Unidas com o Prêmio de Defensora Militar do Gênero. Nesta sexta-feira, a capitã de corveta também foi homenageada pelo presidente Jair Bolsonaro com a Medalha da Vitória, uma honraria destinada a quem prestou relevantes serviços em missões de paz. Quando nós estamos em missão de paz, nosso uniforme tem a bandeira do Brasil. Então eu tenho, em um dos braços, eu tenho o símbolo das Nações Unidas, eu tenho a boina azul, mas eu também tenho a bandeira do Brasil. Então quando a gente chega no lugar, com a bandeira do Brasil, as pessoas sorrirem. Então assim, isso mostra como o Brasil é um país amigo, como é importante a nossa presença e ter essa confiança. O ministro da Defesa lembrou que das 71 operações de paz desenvolvidas pelas Nações Unidas, o Brasil participou de 41. Entre elas, o Brasil comandou a presença da ONU no Haiti por 13 anos. Atualmente, há 300 militares brasileiros participando de missões de paz no Congo e no Líbano. Temos tropas navais no Líbano, emissão inédita de uma força-tarefa marítima, colaborando para garantir a paz no Oriente Médio. Participamos ainda de nove das 14 missões conduzidas pelo Departamento de Operação de Paz, seja com tropa, seja com dezenas de observadores militares e oficiais de Estado Maior, que estão 24 horas por dia a serviço da paz. A homenagem à capitão de corveta, Márcia Braga, foi realizada durante a cerimônia de apresentação de oficiais generais recém-promovidos. Ao todo, 61 militares da Marinha, Exército e Aeronáutica receberam a promoção. O presidente Jair Bolsonaro destacou a importância do trabalho desempenhado pelas Forças Armadas para o Brasil. Os senhores, cada um dentro das suas atribuições, são, em grande parte, uma esperança para o nosso Brasil. Para o militar, não tem tempo, não tem hora, não tem missão. Sempre prontos para bem servir a sua pátria. Então, meus amigos jovens oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, meus cumprimentos, meus voços de felicidade e que sejam cada vez mais felizes também na função que cada um nos imperar a partir desse momento.